Gostaria de estudar no exterior? Estude na Rússia! A busca por grandes realizações na profissão é o principal fio que reúne todos os graduados da Universidade Estatal de Medicina de Saratov. A universidade foi fundada em 1909 e agora faz parte da Classificação Top 1000 de universidades do mundo no ranking mundial do Times Higher Education. Classificação Top 100 da Forbes. Classificação Top 10 das universidades médicas da Rússia. Incluída no Cadastro da Organização Mundial de Saúde. Garantia absoluta da alta qualidade da educação e do reconhecimento mundial. 7 mil alunos estudam na universidade, dos quais cerca de 3 mil são estudantes estrangeiros de mais de 100 países do mundo. A admissão está aberta. Declare-se para o mundo inteiro. Aposte no sucesso! Agradecimentos! 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 Agradecimentos!